Música Despermetrante Pensamentos lavados Bebemos os óbvios De pés por gelados Solamos segredos Saltamos recebidos A câmara lenta como na TV Palavras a mais Leirada dos porquês Dunas Condução de Ivãs Canos vice-deitados Cabelos julgados Bastante arrumados Cama saudável Nas dunas Coelho de manzanas A ver garrafas de áudio Voindo vazias Nas ondas da manhã Bebemos os óbvios De pés por gelados Solamos segredos Saltamos nos segredos A câmara lenta como na TV Palavras a mais Leirada dos porquês Gosto é do verão De passearmos de cancha na mão Saltarmos e rirmos na praia De navar e apanhar De navar e apanhar um estaldão E ao fim do dia Bem avançados A ver o cor do sol Patrocinados Por uma bebida qualquer Eu gosto é do verão Eu gosto é do verão De passearmos de cancha na mão Saltarmos e rirmos na praia De navar e apanhar um estaldão E ao fim do dia E ao fim do dia Bem avançados A ver o cor do sol Patrocinados Por uma bebida De qualquer De qualquer De qualquer De qualquer De qualquer